Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem vindos a mais um episódio da Black Desert. Hoje vamos ver um novo scroll que nos foi dado com esta Season, Season de 2021, que é o Fugar Time Piece, que eu tenho aqui na minha boneca de Season. Este relógiozinho aqui, que nos vai permitir copiar todo o Combat XPS Kill XP com outro boneco que esteja abaixo de Level 25. Uma situação que temos que fazer antes de usar é que temos que tirar todo o nosso Gear e só assim é que vai resultar. Não tenho certeza se isto é preciso, se calhar ainda tirar. Uma informação importante e foi isso que eu estive agora a fazer. Tenha que mudar para um servidor normal com o vosso carácter de Season. Aí depois já consegue usar então o scroll. Usando o scroll ele vai aparecer cá em baixo apenas os bonecos que são possíveis de utilizar. Ah, aqui já diz que tens que desequipar todo o Gear, blá blá blá, dizer que vai transferir neste caso para o Sandlion. Vai-me dar o tal os três Weapon Exchange Coupons. E vamos lá ver então como é que isto fica. Ok, como podem ver, todo o Gear que é de Season já não é possível usar porque deixámos de ser uma Corsair de Season. Falta-nos então ver, acho que o Gear aqui os fatos ainda posso usar. E devemos ter também as três Weapon Coupons. Não sei se vai diretamente para o outro carácter ou se ficou aqui no inventário. Ah, está aqui em baixo. Ok. Temos então as três Tuval Exchange Coupons que nos vai permitir neste caso ao meu Ashashin fazer essa troca. Eu vou colocar tudo no inventário e depois já vou ter o Ashashin. E pronto, estamos aqui no Ashashin. Ainda não tenho nada no inventário, nem pause nem nada disso. Vamos ver aqui o carácter. Ok, 61 e Skill Points 1056, que era aquilo que eu tinha na Corsair. Agora, vamos subir isto tudo e ir buscar o Gear. Ok, eu acho que tenho o Gear todo. Ah, mas como podem ver já posso colocar o Gear no novo Carácter de Season, que eu acho assim. As armas eu depois irei trocar com os Krolls de Exchange. Mas também ainda a faltar o Ring. Ainda me falta o Helm também. Eu devo ter deixado na Corsair. Quase certamente. Ok, mais um Ring. Fica-me a faltar o E-Ring. As armas depois troco. E o Helm, que está quase de certeza no Corsair. Agora... Ok. Mas pronto, é isto pessoal. Temos o nosso novo boneco disponível para a Season. E assim conseguimos fazer dois carácteres na mesma Season. Espero que tenham gostado. Enquanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Bye bye.